Deixa eu te perguntar um bagulho, Piro. Um cara... Vem um... Você vai conversar... Vamos lá. Você chegou aqui hoje. Você achou que você ia conversar com o Igor, que acredita que a Terra é, sei lá, esférica. Mas, na verdade, eu sou terraplanista. E aí? Cara, se você quiser levar a real contigo, chegar e falar assim, cara, você tá errado. Não tem conversa. Mas tu vai se dar o trabalho de desfazer... Chegar e falar assim, teu nome é Igor. Falar assim, não, teu nome é Igor. Falar assim, não, cara, teu nome é Marcos. É Márcio. Porra, usa outro nome. Não, teu nome é Márcio. É, tá, ok. Tá, é verdade. É o que a gente tá falando. Sei lá, teu nome é Márcio. Não, teu nome não é Márcio. Então, é exatamente o que você tá falando. A Terra não é plana. Teu nome não é Márcio. São coisas óbvias. E aí, tipo, sei lá, vai nesse rumo. Tudo depende da pessoa. Tudo depende da pessoa e do que a pessoa vai fazer e do que a pessoa vai falar e de como que tá o clima do negócio, se alguém bebeu ou não, sabe? Tipo, tem todas as... Tem uma série de variáveis aí que você tem que considerar. Eu acho que, por exemplo, ideias como o terraplanismo, por exemplo, eu posso estar enganado, mas eu acho que elas só se desenvolvem e se tornam algo que as pessoas falam e debatem e trocam ideia sobre e acreditam eventualmente na ideia do terraplanismo justamente porque não teve um cara com um saco pra... Porque, cara, ó... É... Tudo bem, a gente já sabe que a Terra não é plana há muito tempo pra caralho. Assim, já era pra gente ter vencido essa etapa. Três mil anos. No mínimo. A gente já venceu essa etapa. Só que, meu irmão, surgiu um cara aí, uma galera, inclusive, falando essa porra. Eu sou da galera que acredita que, porra, tinha que aparecer um cientista aí em Boa Praça pro cara, pô, conversar mesmo e falar. E, cara, não é... Olha, sabe por que que não é? É porque isso daqui, isso aqui, o cara tá falando que a Terra, na verdade, que a gravidade, na verdade, é porque a Terra sobe a 10 metros por segundo. Porque tem uns caras que falam isso. Ah, sim, é. A Terra sobe a 10 metros por segundo. Isso é muito interessante. E aí, pô... Alguém tacou a pizza pra cima, né? Isso. Daqui a pouco a massa cai, né? Vai ser louco quando tiver caindo, né? E aí, pô, um cara parar e dar o papo, não sei o que e tal. Eu acho que essas coisinhas, elas se difundem mais porque não tem um cientista Boa Praça. Você tem toda a razão. Tem dois pontos aí. Isso fica exemplificado naquele documentário que tem no Netflix sobre a Terra plana, entendeu? Muito bom esse documentário, Sérgio. É bom demais, cara. Ele tem uma pegada... Ele é engraçado. Acaba sendo engraçado, né? O foda dele é que ele, assim, ele pega o terraplanismo e tira um sarro com os caras. E, assim, eles nem se ligaram que estão tirando um sarro com ele. Mas tudo bem, continue aí, vai. Não, mas o lance lá tem... Tem essa parte toda que eles vão fazer o experimento e acaba provando, logicamente, que a Terra não é plana. Mas tem uma hora lá que o pessoal, uns físicos lá, eles vêm explicar mais ou menos isso aí que você falou, cara. O fenômeno que aconteceu foi exatamente esse, cara. Eu falo isso aí, já falei isso várias vezes, cara. A academia, os caras ficam lá dentro. Eu e o Pirulho, a gente estava até falando aqui agora um pouco, antes de começar, cara, que você ia em 2010, 2011, 2012, na universidade, para ter... Ah, cara, eu tenho um programa no YouTube, você quer dar uma entrevista? Não, cara. Que internet, cara. Vou mexer com isso aí, não. E o que aconteceu? Ou não levava a sério ou tinha medo. Ou tinha medo. É um dos dois. E isso criou uma brecha, cara, gigantesca, onde a academia não falou com a população que estava aqui. Esses caras aí, aí você pode pegar qualquer teoria de conspiração, eles viram essa brecha. Falou, cara, aqui tem um lugar para a gente crescer, ó. E entraram aqui, ó. E aí eles começaram. Falou, tá vendo? O cara lá, o gordão foguete, não quer vir falar com você? Você sabe por que ele não quer vir falar? Porque esse negócio dele aí não te sustenta. Mas eu vou te contar aqui a verdade. E aí começou a crescer. E eles foram os primeiros a falar com o público. Depois, isso eu sei, cara, porque eu tive em 2015, em 2016, num congresso de astronomia da Sociedade Astronômica Brasileira, e eu tive uma reunião com o presidente da SAB, cara. E o cara falou, e agora, cara? O que nós vamos fazer? Eu falei, cara, e agora? Agora eu estou falando isso faz tempo. Aí ele falou, é, mas agora a água bateu. E você faz divulgação há muito antes de existir o YouTube, né? É, eu faço isso. Existia o blog lá. E aí o pessoal, agora a água bateu na bunda, cara. Entendeu? E aí que o pessoal se ligou e começou a se aproximar. Mas isso aí, esses caras deixam isso claro lá, porque essa galera, todo mundo, o ser, aí depois pirou para até explicar a origem e a evolução na área disso aí, o ser humano, ele quer estar num grupo, cara. Entendeu? E aí o grupo aqui dos acadêmicos está no nosso grupo aqui. Cara, não, cara, eu não vou me mexer em meter com aqueles caras, não. E aí veio um grupo dos terraplanistas que acolheram essa galera. Então essa galera se sentiu acolhida. Falou, pô, olha aí, o cara me explicando as coisas que aqueles caras lá não querem explicar. Então eu vou com eles aqui. E aí, cara, cria todo esse furdúncio gigantesco É, eu acho que assim, você... É... Eu não sei se é o melhor método para lidar com esses fenômenos. Essa é a grande dúvida. O que você vai falar é a grande dúvida que a gente tem. É, manda lá. Vai que eu complemento. Pode falar. Eu não sei se o melhor método para lidar com esses caras é pegar e ridicularizar os caras. Entendeu? Tem dois fatores importantes para ser considerados aí. O primeiro é o tipo de argumentação e o público que vai ouvir. Essas pessoas que defendem a teoria da conspiração e que vão contra o que a ciência vigente diz porque é o mainstream e não sei o quê. Essas pessoas elas vêm e elas pegam um público que é leigo no máximo. Leigaço. Soltam uma série de termos técnicos e explicam outras coisas de um jeito tudo errado mas de uma maneira tão tão básica que o público normal vai chegar e falar assim pô nunca tinha pensado nisso pô da hora pô legal não sei o que lá e aí quando você vai rolar para o acadêmico o acadêmico ele está aquilo que as pessoas estão questionando é o acadêmico ele já chegou na faculdade sabendo né e aí quando você chega para ele e fala ó o fulano está falando isso daqui o acadêmico geralmente ele ele demora para entender ele olha e fala mas ele não sabe nem por onde começar né a primeira vez que com certeza o Sergão esbarrou com alguém que defendia que a terra era plana ele deve ter olhado e falou assim mas ah refuta aí como é uma coisa tão louca sabe é que nem uma pessoa que chega e fala sei lá que nós três somos loiros e como que você vai chegar e falar assim cara você tem um problema na rede tipo tenta explicar para alguém que você não é loiro você não sabe para onde começa você fala cara é uma loucura tão absurda que eu não tenho nem por onde começar a justificar e você se sente ridículo então não é questão de ridicularizar a pessoa você se sentiria ridículo de ter que justificar para alguém que você não é loiro você fala assim cara você está viajando cara você tem algum problema na retina você tem alguma coisa você está falando isso aí porque eu nunca tinha pensado por esse lado você entende é uma coisa então e aí você pega o acadêmico dependendo do conceito científico ele nem sabe por onde começar então você chega e fala assim refuta aí eu falei cara você chega e diz isso é irrefutável no sentido assim de que tipo a proposição é tão esdrúxula que você nem tem como chegar e falar assim não sabe chega e fala assim não esta mesa aqui por exemplo dependendo de situação se a pessoa chega para mim e fala esta mesa é redonda cara essa mesa não é redonda esta mesa é retangular não ela é redonda mas aí você ainda consegue chegar e falar assim retângulo tem uma definição retângulo tem que ter quatro lados dois lados os lados opostos tem tamanho os lados paralelos do mesmo tamanho e um é mais comprido que o outro tá bom pega uma trena vem aqui mede mede e o círculo o círculo tem que ser assim assado equidistante em todos os pontos então é isso você ainda consegue medir e explicar porque esta mesa não é redonda aí você fala eu tenho que justificar porque eu não sou loiro olha a definição de loiro vem da sua percepção do que é o amarelo e tipo mas quando a pessoa chega e joga de pronto assim tipo ó a terra é plana cara até você processar a ideia do quão básico você tem que ir do quão pra trás você tem que ir pra tentar explicar você já entrou em parafuso então quando você chegava pra alguém numa questão acadêmica e falava olha eu tô precisando de ajuda né o senhor que é o professor catedrático do não sei o que eu tô precisando de ajuda pra justificar pras pessoas na internet porque a terra não é plana cara o cara eu não vou perder meio segundo isso sabe eu não vou perder isso não vale sei lá a lambida na colher a lambida na tampa do iogurte tá ligado que eu dou de manhã cedo eu não vou perder tempo fazendo isso só que a internet como eu falei ela tá lidando com tava né pelo menos lidando com um público muito 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 leigo e com um crescimento muito 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 rápido e que tava um vácuo era um vazio inocupado e aí esse quer dizer ocupado assim tinha você tinha eu mas enfim eram forças vencidas já né que era muito pouca gente e com muito pouco alcance então essa esse vácuo que tinha sido ocupado e aí entra com essa questão das definições as pessoas estavam usando definições erradas com explicações erradas incompletas com não sei o que com não sei o que lá mas bem faladas exato e bem faladas e por exemplo usando termos que a galera não conhecia então por exemplo uma coisa que na minha área acontece muito e não é a minha expertise né tanto é que eu até evito muita coisa assim mas por exemplo genética a galera usa definições de genética por exemplo ou fala pro público leigo você fala é isso mesmo é não é tá certo não sei o que e quando você vai ver realmente o pessoal que estuda genética tá tudo errado não é assim que funciona e não é em ponto né não é questão de opinião não é assim que funciona são erros básicos mas a galera que tá ouvindo nunca ouviu então a galera que tá ouvindo nunca ouviu e a primeira impressão é que conta entendeu você olha e fala assim não tipo a primeira vez você bateu o olho na mina achou bonita pronto não se alguém vier falar que ela é feia fala não cara eu lembro dela ser gato sabe você entra naquilo você chega e fala porra é assim que explicou até se explicar que focinho de porco não é tomada eu falo então aquela definição ela tá errada quem é você pra questionar o doutor fulano então eu também sou doutor mas você é o doutor fulano então tipo sabe entra nessa entra nessa questão muito argumento de autoridade muito argumento de autoridade porque tem tem essa esse negócio e aí entra no segundo ponto que eu ia falar que era um dois um era sobre essa questão do quão básico é a argumentação o segundo ponto é sobre a natureza do debate o que é um debate o Sérgio falou agora muito certo a galera quer sangue é gladiador a galera fala assim joga o gladiador um leão e três cristãos lá e tipo deixa eles se matarem quanto mais sangue sair melhor né aliás você sabe você sabe que é interessante que o pessoal cobria de areia as as os lugares lá onde tinha as brilhas coliseu por exemplo eu cobria de areia porque era mais fácil de absorver o sangue que caía né e aí na época falava a língua era o latim né por isso que foi chamado de arena porque era a areia que caía lá né arena areia né então vamos lá na arena vamos lá na arena né que aí tinha aquele negócio lá que empapava de sangue e enxugava mais fácil né que inclusive tem a ver com essa questão que a areia ela ajuda a absorver mais água e é por isso que fossiliza mais fácil na areia alguns fósseis você acabou de inventar isso aí cara tá vendo olha por isso que tem muito fósseis no arenito em arenito eu trabalhei com o arenito do Bauru aqui no interior de São Paulo que tem é uma rocha facilmente friável enfim quando você vê essa questão do debate o pessoal quer sangue só que no debate geralmente você não aprende nada é que o pessoal também geralmente debate aquele modelo de debate político né fala três minutos aqui fala três minutos ali depois uma réplica não sei o que o pessoal tá indo lá vence quem tem a melhor retórica não quem tem o melhor argumento o melhor argumento você tem quando você tem tempo de explicar aí que vai outra questão uma pessoa que chega e fala que a aceleração da gravidade ela é 10 9,8 metros por igual ao quadrado porque a pizza tá subindo entendeu ela requer do astrônomo né uma explicação muito mais longa sobre como que foi descoberto a teoria da gravidade por que que ela funciona desse jeito por que que tem a ver com a esfericidade né a própria esfericidade foi gerada por causa da gravidade enfim tudo isso daí ou seja a pessoa demora três minutos falar uma bosta e o outro vai precisar de duas horas para explicar porque precisa ir muito para trás então o debate nesse sentido ele não serve para nada tem umas que são muito boas porque é então mas o debate no sentido assim de debatere né que é a questão lá do confronto ele acaba ficando uma coisa que já é caricata já é caricata então aí você falou da questão de ridicularizar né é melhor ridicularizar ou não eu falei assim a partir do momento que você precisa de tanto tempo para poder responder para fazer não sei o que às vezes se o método da pessoa porque às vezes tem isso esse pessoal às vezes eles ridicularizam as ideias vigentes então aí dependendo de como for é fogo com fogo né eu particularmente acho que de vez em quando é um desserviço de vez em quando é um desserviço entendeu eu também acho então mas tem horas que tipo não tem muito o que fazer o ideal é que tenha gente para fazer de tudo é que tenha um divulgador ou uma pessoa que vai lá e tire sarro aí tem a outra que responda sério aí tem a outra que não sei o que e que tenha mais espaço porque aí são técnicas diferentes tem uns que gostam de pizza com queijo outros que gostam de pizza com calabresa tem a outra tchau 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 Tchau.